Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Tempos todos no tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso Senhor sangrado É bem mais belo que se sangra E tão sério E se eu não vá Se eu não vá Se eu não vá Se eu não vá Que me veja o sol Da somente do cinza A tempestade que chega da cor dos teus olhos Castanho Então me abraça forte Me diz mais uma vez Os que já estão Distante de tudo Temos nosso próprio Deus Temos nosso próprio Deus Temos nosso próprio Deus O que foi escondido O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovem Somos tão jovem Temos jovem Temos jovem Temos jovem Temos Temos jovem Amém. 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 Amém.